Seu, traz direto a informação de lá, confirma pra mim, Tiago Black, boa noite mais uma vez. É exatamente isso aí, Luiz. Você lembra daquele caso que a gente mostrou aqui em Demeval Lobão? Aquele médico que estaria ali sendo truculento com os pacientes e tratando mal? Pois bem, em Santa Catarina, um caso meio que parecido. Um médico que estaria visivelmente embriagado, estava no consultório e atendendo. Mal atendendo, porque no caso ele mal conseguia ali digitar o prontuário médico. Todas as imagens aí desse médico que, segundo o paciente, estaria embriagado, eu te mostro agora no quadro Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu em Santa Catarina. Um médico, visivelmente alterado, foi flagrado por uma acompanhante ao atender os pacientes em Penha, no litoral norte de Santa Catarina. O profissional aparenta estar agitado e demonstra dificuldade em digitar os prontuários médicos. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota informando que o médico começou a atuar há pouco menos de um mês na unidade. E foi imediatamente afastado das atividades após a denúncia. Pacientes afirmam que o profissional estava embriagado. No entanto, a Prefeitura destacou que, apesar de visivelmente alterado, não pode especificar qual tipo de substância o profissional ingeriu. O CRM, Conselho Regional de Medicina, e o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, foram notificados sob a postura do médico, para que medidas adequadas sejam tomadas contra o profissional e a equipe, além do imediato registro de boletim de ocorrência. A Prefeitura de Penha afirmou que o profissional não voltará mais a atuar no município. Aconteceu Portanto, está aí, Luiz. É uma situação deplorável, porque o médico está... Agora sim, a gente que gosta de tomar uma cervejinha, tomar um negócio, você achou que ele estava meio alterado? Ele estava meio alterado, ele estava meio alterado. Mas isso é tão delicado, né, a gente falar numa situação dessa, porque às vezes o cara, ele está sofrendo, ele está doente. Ele é, se realmente ficar constatado que ele estava bêbado, é doença, é alcoolismo. A partir do momento que você mistura a sua profissão com o vício e você não consegue conciliar, pelo menos eu bebo minha cachaça, sexta-feira de noite, pode reclamar quem quiser. Não tem que nem, eu não vou trabalhar sábado, não trabalho sábado, trabalho de domingo. Eu bebo direto do sábado, eu gosto de beber mesmo. Agora, Luiz, por que ele foi afastado imediatamente e o Corenha e o CRM têm essa posição bastante enérgica? Porque a prefeitura, que segundo a nota, disse não saber qual a substância, percorrido aí o comportamento dele, né, que ele estava muito agitado. Estava muito nervoso, né, agitado demais. Então, assim, isso causou um reboliço na empenha. Maconha deixa assim, Tiago? Rapaz, eu não sei não, o Pontes me disse que não fica assim, não. Não, não é bem assim, não fica muito assim, não, né? O caba fica mais naquela, só querendo dormir. Pois é. O que? Como é? O biscoito está dizendo que dá muita fome, ó. É, como é a larica, né, que chama? Dá muita, é a larica, é ou não? Eu não sei não, esse negócio desse gírio de maconha aí, de maconheira, eu não sei não. O negócio do caba fica muito doido, né, e dá a tal da larica, né, fica com um oco no bucho, né? Eu não sei, eu gosto de cachaça. Cachaça dá também, viu? Cachaça dá. Cachaça dá, cachaça dá muita dor de cabeça, meu amigo, principalmente com os vizinhos que eu vou morar agora, dois que só pensam em cachaça, eu já estou pensando em vender a casa e me mudar para um povo mais organizado. Obrigado, viu, Tiago? Valeu, amigo. Valeu, 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 valeu.